Hoje se inicia o JOER, fase municipal aqui na cidade de Rolim de Moura, os jogos escolares estudantil do estado de Rondônia. Vou falar com o Benê Leite, presidente da autarquia municipal aqui de Rolim de Moura. Benê, hoje Rolim de Moura, mais uma fase do JOER, agora na fase municipal. Importante Rolim de Moura estar sediando e receber a notícia agora que o Rolim também vai sediar a fase regional. Nós vamos ter que ter todas as escolas do município e do estado envolvidos, são 14 escolas, Cleiton, envolvidas nesses jogos. E aqui, de cada modalidade esportiva, sairá o campeão e o vice para a fase regional, fase esta que também Rolim de Moura sediará esta fase, que vem a região toda, até Costa Marques, Leandro Abrange, Costa Marques, e vão ser aqui em Rolim de Moura. A gente está iniciando com 600 atletas, nesta semana nós vamos atender 600 atletas e serão 13 escolas entes estaduais e municipais participando do evento para fazer a eliminatória para ir para a fase regional, que também acontecerá aqui em Rolim de Moura. Agora nós somos macro-regional, a gente vai atender os municípios de Costa Marques, São Francisco, Seringueiras, São Miguel, Nova Brasilanja, que já são os municípios nossos aqui da regional, né? Castanheiras, Santa Luzia, e também atenderemos o município de Alta Floresta. Então, assim, todos os municípios que pertencem à nossa regional, mais os municípios das regionais circunvizinhas. A gente está mais ou menos preparando a recepção para a fase regional para 1.500 atletas nesse momento. Na parte do transporte escolar, está à disposição para poder fazer atendimento dos atletas e isso é bacana. A interação social, né? A gente sabe que através do esporte nós chegamos a vários públicos, né? É resgatar os nossos alunos que estão, às vezes, num caminho que está meio errado. Então, conseguir fazer um trabalho com essa parte da prática esportiva, eu fico muito feliz e é o resultado da educação. O município de Rolim de Moura é parceiro da competição, parceiro do evento. E estamos trabalhando junto, né? Que tenham todos os alunos aí, todos os atletas com bons jogos, que disputem bem esses jogos, né? Isso é muito importante no desenvolvimento escolar, no desenvolvimento do caráter dos alunos, muito importante para o nosso município.